Será mesmo que os aposentados e pensionistas perderam o direito sobre a maior revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Então veja, na tela do seu dispositivo aparece aqui o voto do ministro Alexandre de Moraes e eu vou repercutir com vocês a parte específica em que ele diz basicamente de que aquele julgamento lá do dia 1º de dezembro de 2022 não pode ser anulado como aconteceu com o julgamento das ADIs 2110 e 2111. E para que vocês compreendam com profundidade o caso, prestem atenção a partir desse trecho. Veja, aqui é o voto oficial do ministro Alexandre de Moraes nos embarcos de declaração no caso da ADI 2110. Em determinado trecho ele diz Em síntese, ou seja, em resumo, a insurgência recai sobre a temática revisão da vida toda. Em relação ao qual este Supremo Tribunal Federal já fixou tese no sentido de que e eu vou ler a partir de agora a tese que fora fixada no julgamento da revisão da vida toda tema 1.102. Abro aspas O segurado que implementou, ou seja, preencheu os requisitos, preencheu as condições para o benefício previdenciário após, depois da lei número 9.876 de 26 de novembro de 1999 e antes da reforma da Previdência antes da vigência das novas regras constitucionais criadas, introduzidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 leia-se reforma da Previdência tem o direito de escolha tem o direito de optar pela regra definitiva caso esta lhe seja mais favorável caso esta regra lhe seja mais vantajosa mais favorável pois bem o ministro relembrando o julgamento do tema 11.02 revisão da vida toda pelo Supremo Tribunal Federal essa orientação que eu acabei de ler acima diz ele corresponde ao tema 1.102 e eu quero que vocês prestem atenção nesse termo aqui da repercussão geral e foi fixada no julgamento do recurso extraordinário número 1.276.977 do qual fiquei relator para o acórdão e aí ele transcreve abaixo o acórdão que ele redigiu que ele foi o relator explicando aqui explicando tudo sobre o julgamento da revisão da vida toda tema 11.02 após a transcrição do seu relatório ele diz registro ainda que estão pendentes de julgamento os embargos de declaração contra essa decisão de mérito no processo da revisão da vida toda com repercussão geral o ministro está dizendo eu tenho que lembrá-los que lá no caso da revisão da vida toda o caso específico porque esse julgamento aqui trata-se de duas ações diretas de inconstitucionalidade a DI 21.10 e a DI 21.11 no recurso extraordinário tema 11.02 ainda estão pendentes de julgamento os embargos de declaração um recurso que fora oposto pelo INSS contra a decisão que aprovou a revisão da vida toda cuja tese eu acabei de ler acima esse caso ainda não foi analisado assim diz o ministro compreendo que eventuais discussões quanto ao mérito específico da regra de transição da revisão da vida toda devem ser conduzidas nesse recurso extraordinário do caso revisão da vida toda ou seja nós devemos analisar o caso específico as discussões sobre sobre a regra definitiva e a regra de transição se vai ser aplicada ou não nós devemos analisá-las no caso específico lá no recurso extraordinário da revisão da vida toda e por que que o ministro diz que qualquer coisa referente a revisão da vida toda que é um tema específico e não para saber se o artigo terceiro da lei 9876 é ou não constitucional no caso da revisão da vida toda qualquer discussão deve ser decidida lá no caso específico chamado por ele recurso extraordinário paradigmático o caso da paradigma o caso da tese por que isso porque ele diz relembro que as teses fixadas no âmbito da repercussão geral tem natureza de precedentes qualificados nós decidimos lá no tema 1102 que a revisão da vida toda tem repercussão geral vale para todo o poder judiciário e toda administração pública ou seja todos os demais juízes e tribunais bem como administração pública INSS previdente social devem observar o que foi decidido no âmbito da repercussão geral e por isso que tem precedentes qualificados na sequência diz ele precedente qualificado é de observância obrigatória pelas diversas autoridades juridicionais brasileiras autoridades juridicionais brasileiras porque se as autoridades brasileiras não observar um julgamento de natureza de precedente qualificado repercussão geral pode ter o que olha o que ele diz sob pena de ajuizamento de reclamação constitucional para garantir a autoridade da decisão do supremo tribunal federal que foi descumprida conforme previsto no artigo 988 parágrafo quinto inciso dois do código de processo civil olha que importante gente o ministro vencido mas o voto dele vai ficar para a história nós devemos ainda aguardar o que vai acontecer no tema 1102 e não acabou olha o que diz ele na sequência o supremo tribunal federal tem o dever de zelar pela estabilidade da jurisprudência tem o dever de zelar pela estabilidade da jurisprudência como um dos pressupostos para a manutenção da segurança jurídica consigno que o respeito aos precedentes decisões anteriores o respeito a decisões anteriores do STF não impede a evolução do entendimento jurídico olha não é porque eu estou respeitando o julgamento anterior do supremo tribunal federal que depois nós não podemos mudar uma decisão do STF pode sim pode sim não impede a evolução jurídica mas por meio de institutos como a superação de precedentes parcial ou precedentes total entretanto existe um ônus argumentativo não é de forma simples tem que ter um embasamento concreto contundente específico isso vai ter um ônus para quem quiser mudar você vai ter que em outras palavras justificar convencer o motivo pelo qual você quer que o supremo tribunal federal mude o entendimento anterior mude de posição mude um precedente qualificado chamado de evolução do entendimento jurídico mas para isso tem que ter um embasamento uma justificativa plausível aceitável palpável e não simplesmente derrubar um precedente qualificado por tabela em outro julgamento como aconteceu no caso das adis 2110 e 2111 que derruba por tabela a chamada revisão da vida toda tema 1102 para que este tribunal diz sua excelência o ministro Alexandre de Moraes deixe de aplicar os seus próprios precedentes o que normalmente se justifica por modificações relevantes justificações modificações relevantes na realidade fática ou alteração das concepções jurídicas dominantes no caso sob exame contudo no caso da ADI que anula a revisão da vida toda diz ele vislumbro que a superação da tese a modificação a derrubada a anulação da revisão da vida toda anteriormente fixada tese anteriormente fixada a superação acabar com a tese que foi fixada antes pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ocorreu ocorreu isso só ocorreu está dizendo o ministro unicamente em razão de mudança na composição da corte na composição do Supremo Tribunal Federal os ministros mudaram veja e em julgamentos de ADIs genericamente propostas em relação a toda legislação essas ADIs não foram propostas especificamente para mudar um precedente do Supremo Tribunal Federal uma decisão anterior e por isso que elas não prestam não servem para derrubar a tese da revisão da vida toda é isso que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo só houve essa derrubada porque a corte mudou a sua composição perdão vejam mudou a sua composição no julgamento demérito do recurso extraordinário número 1 milhão 276 mil 977 concluído em dezembro de 2022 julgamento concluído revisão da vida toda teve o seu julgamento concluído o que nós temos é um recurso do INSS o embarque de declaração naquela ocasião participaram da votação os ministros Marco Aurélio Ricardo Lewandowski e Weber enquanto no julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade a DI 2110 e a DI 2111 ocorrido apenas um ano e meio após a fixação da revisão da vida toda tema 1102 com repercussão geral o STF já tinha uma nova composição mudaram os ministros porque chegaram Cristiano Zanin e Flávio Dino bem como a possibilidade de voto do ministro André Mendonça que não votou na fixação de tese em que o ministro Marco Aurélio já havia participado só não votou porque o ministro Marco Aurélio em que ele assumiu a vaga já havia participado da votação anterior inclusive fora ele o relator do caso revisão da vida toda diante desse cenário de mudança na composição da corte que a tese fixada para o tema 1102 revisão da vida toda foi superada não porque houve mudança na realidade fática ou alteração das concepções jurídicas dominantes que justificassem a superação a mudança do precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal a rigor diz o ministro não houve sequer transcurso de tempo razoável que conduzisse a uma nova tese não houve alteração no cenário sobre a conjuntura social econômica jurídica sobre a discussão acerca do tema 1102 revisão da vida toda para que possa ser aceita a mudança a derrubada a anulação dessa tese aqui que foi fixada lá no tema 1102 qual seja a criação de regra de transição para os segurados já afiliados ao regime geral de previdência social lei número 9876 de 99 artigo terceiro é constitucional visto que não viola direitos adquiridos expressamente ressalvados pela legislação e possui força cogente não havendo opção aos contribuintes aos aposentados aos pensionistas quanto a regra mais favorável para efeito de cálculo do salário de benefício essa é o que a tese da ADI essa compreensão diz o ministro conflitante com a tese da revisão da vida toda esse entendimento aqui acima colide frontalmente com a tese revisão da vida toda repercussão geral motivou o relator no julgamento dos embargos fundamentar que o julgamento demérito das ADIs 2110 e 2111 em 2024 ocasiona a superação da tese do tema número 1.102 isso aqui é o ministro Nunes Marques dizendo olha esse entendimento aqui de que o segurado não pode mais escolher supera a revisão da vida toda tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado estabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano de 2000 isso é o ministro Nunes Marques justificando que no caso das ADIs porque tem esse trecho aqui que o segurado não pode escolher não pode mais optar pela regra mesmo sendo mais favorável está superado o tema 1.102 isso é o ministro Nunes Marques dizendo só que a esse respeito diz o ministro Alexandre de Moraes não me parece correta essa afirmação uma vez que o tema 1.102 analisou especificamente a regra de transição fixando enunciado detalhado e aplicado a todos os casos concretos idênticos ao julgado naquela oportunidade na revisão da vida toda como sustentei diz o ministro Alexandre de Moraes por ocasião do julgamento demérito considero que o tema constitucional aqui enfrentado é diverso é diferente da tese da revisão da vida toda é diferente do recurso extraordinário número 1.276.977 com repercussão geral de relatoria do ministro Marco Aurélio ou seja a revisão da vida toda é diferente do que se discute no caso das ADIs ação direta de inconstitucionalidade porque no caso da revisão da vida toda disse que o segurado pode escolher a tese fixada foi que o segurado pode optar pode escolher por a regra mais favorável mais benéfica e no caso das ADIs diz que o segurado não tem o direito de escolha mesmo mesmo quando estiver diante de uma injustiça de uma ilegalidade agora escreva aí nos comentários vocês entenderam as minhas explicações repercuta o seu entendimento para mim é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês e aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre para que você inscreva-se no canal deixa o seu joinha o seu like para o youtube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade e por fim compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de whatsapp a fim de que possamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação e eu te vejo e eu te vejo Obrigado.